O ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, usou um termo não adequado ao se referir a Lewis Hamilton, o heptacampeão mundial de Fórmula 1. Vamos aqui analisar os tweets de Lewis Hamilton. What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Eu adoro Fórmula 1, sou fanático aí. A temporada de 2021 foi demais, esse ano também está sendo incrível. Sou muito fã do Sérgio Maurício, que narra as corridas lá na Band. Também sou fã de toda a equipe. Gosto muito, e gosto muito do Lewis Hamilton. É o meu piloto favorito, eu torço para ele, eu torço para a Mercedes. Então, quando o Nelson Piquet fez esse comentário aqui, usando um termo não aceitável nos dias de hoje, o Hamilton, claro, respondeu em português, também fez um tweet em inglês, e a gente vai aqui estudar os tweets aqui do Hamilton. Então, vamos lá primeiro, vamos ver como é que essa treta toda começou. Começou por causa dessa frase aqui do Piquet. O Negui meteu o carro e deixou. Mas foi o que o Senna fez. Não, o Senna não fez isso. Pô, o Senna saiu reto. Reto. Você acha que ele não faria aquela curva? Ele? Nunca. Entendi. Não, ele foi para você. Aqui eu arranco ele de qualquer maneira. O Negui deixou o carro, e é uma curva... É porque você não conhece a curva, é uma curva muito... Bom, ele falou duas vezes, né, como vocês puderam ouvir. E por causa disso, Hamilton fez esse tweet aqui, ó. O Flash vai colocar aqui pra gente. Muito bem. E vocês aí acompanhem comigo, tá? Então vamos entender aqui parte por parte. Olha só. É mais do que linguagem. É mais do que a linguagem que o Piquet utilizou. These arcaic mindsets. Essas mentalidades arcaicas. Então, these, estes ou estas. Feminino ou masculino. Sempre no plural. E você vai saber se é masculino ou feminino dependendo da palavra que vem depois. Então, como eu tenho aqui arcaic mindsets, mentalidades arcaicas. Então, mentalidades, né, as mentalidades. Então, é feminino. Então, você traduz como estas, né. Estas, estas, mentalidades arcaicas. Continuando aqui, ó. Need to change. Precisam mudar, certo? E aí você tem need, que é precisar. E aí, o que é interessante do inglês é a conjugação dos verbos, né. Porque need é precisar, mas também é precisam ou preciso. Vai depender sempre da pessoa, né, do sujeito que estiver junto. Então, se eu falar assim, ó. I need, eu preciso. Então, esse need significa preciso. Porque está se referindo a eu, I. Agora, se tiver assim, ó. You need. You, você. Need, precisar. Só que nesse caso é você precisa. Precisar, né. Então, o need assume o significado de precisar. E se eu colocar assim, ó. They need. Eles precisam. Então, o mesmo need. Olha só. O mesmo need, né, conjugado da mesma maneira em inglês. Só que com traduções diferentes para o português. Porque vai depender sempre do pronome. O inglês é maravilhoso, né. Então, aqui, ó. These arcaic mindsets need to change. Então, essas mentalidades arcaicas precisam mudar. Need aí, no caso, é precisam. Porque está se referindo às mentalidades arcaicas, tá. And have no place in our sport. E não tem lugar no nosso esporte. E não tem lugar no nosso esporte. And have no place. And have no place. Não tem lugar. I've been surrounded by these attitudes. I've been surrounded by these attitudes. Eu fui cercado por estas atitudes. Surrounded. Cercado, né. Rodeado. E aí, nós temos o present perfect, né. Começando a frase. I've been. I've been. I've nada mais é do que a contração de I have. I've been. Tá. Então, esse I've been é eu fui. Pois é. Tudo isso significa eu fui. Porque esse tempo verbal, present perfect, ele se refere a um passado que começou no passado. E tem a influência, né. Continua sendo, tem alguma influência até nos dias de hoje. É um passado que começou, mas tem influência nos dias de hoje. Então, Hamilton diz assim, né. Que eu fui cercado por essas atitudes do começo da carreira dele até hoje. Que ele foi sempre cercado por atitudes como essa. And targeted my whole life. E alvo, minha vida toda. And targeted my whole life. Target é o alvo, né. Target. Targeted é quando foi alvo de algo. Ou de alguém. My whole life. Whole é todo. Toda. E aí, mais uma vez, life, vida, feminino. Então, por causa de life, eu sei que whole é toda, né. Toda vida. My whole life. Você pode falar whole world. O mundo todo. Então, aí no caso, porque mundo é masculino, whole vai ser todo. Essas são as traduções, né. Porque no português tem o feminino e o masculino para muitas coisas. Mas, no inglês, não é bem assim. Vamos continuar. Let's move on. There has been plenty of time to learn. There has been plenty of time to learn. Então, houve muito tempo para aprender. There has been. Houve, houve. Ou teve. There has been. Tudo isso houve. Ou teve. Que coisa, né. Present perfect de novo. Se vocês querem que eu faça um vídeo de present perfect, aliás, coloca aqui nos comentários que eu vou ler um por um. Se tiver muita gente pedindo, vai vir um especial de present perfect. Plenty. Plenty é tipo muito, né. Em demasia. Abundante, né. Muita coisa. Time to learn, né. Tempo para aprender. Time has come for action. Chegou a hora da ação. Ou chegou o momento da ação, né. Time has come. Time has come. Chegou a hora. Chegou o momento. E aí são expressões, né. Time has come. É uma expressão. Chegou a hora. Chegou o momento. Não tem muito essa de ficar querendo traduzir ao pé da letra, sabe. Se você tentar fazer isso, você vai se dar mal no inglês. Quem me acompanha há mais tempo sabe que inglês é contexto. Então, contexto, como nesse caso, né. Time has come. Chegou a hora. For action. Da ação. E não somente Lewis Hamilton, mas também a FIA, né. A Federação Internacional de Automobilismo. Também fez um Twitter, né. Fez um tweet. Fez um Twitter, não. Fez um tweet. Com uma nota também, né. Então, fica assim, ó. Flash vai colocar pra gente aqui a FIA. Que escreveu. Então, o que ele quis dizer aqui, ó. Que a FIA, ela condena veementemente ou fortemente. Esse strongly, ele pode ser veementemente, fortemente, tá. Veementemente é uma palavra muito rebuscada, né, no português, né. É condemns. E aí é interessante falar que é condemns, né, com S. Porque FIA é terceira pessoa, é it. It condemns. A gente sabe que quando utilizar um verbo seguido por terceira pessoa no presente. He, she, you, it. A gente coloca o S, o ES, dependendo aí da terminação do verbo que venha a seguir. Então, condemn, condemns. Acrescenta-se o S aí porque terminou com N. Any racist or discriminatory language and behavior. Então, ela condena qualquer comportamento ou linguagem racista ou discriminatório. E você percebe que os adjetivos vieram antes, né. Olha lá. Racist, discriminatory. Racista e discriminatório. Linguagem e comportamento. Vieram depois. E na hora que eu traduzi, foi assim, ó. Condena qualquer linguagem e comportamento racista ou discriminatório. Vocês perceberam? Porque em inglês, primeiro vem o adjetivo e depois o substantivo. É igual você falar carro azul. No português, carro vem primeiro, azul depois. O adjetivo vem depois. No inglês, é o contrário. No inglês, você fala assim, ó. Blue car. Blue car. Então, primeiro a cor, o adjetivo, e depois o substantivo, né. No caso, o objeto aí, o carro. Continuando aqui, ó. Which have no place in sport or a wider society. Então, fica assim, ó. Que não tem lugar no esporte ou na sociedade em geral. Esse em geral é traduzido pelo wider, né. Wider society. Wider na ideia de geral, né. De amplitude. Então, a qual, né, ou que não tem lugar. Esse a qual ou que, né, é esse which. Which have no place. Que não tem lugar no esporte e na sociedade em geral. We express our solidarity with Lewis Hamilton. Nós expressamos a nossa solidariedade para com Lewis Hamilton, né. Ou nós apoiamos, né. Damos solidariedade para Lewis Hamilton. And fully support his commitment to equality. And fully support. Esse fully dá uma ideia de totalmente, né. Porque full é cheio, né. E fully, tipo, cheiamente, né. Ou seja, totalmente. Amplamente. Apoiamos amplamente ou totalmente o seu compromisso com a igualdade, né. O seu compromisso. Percebam aí que tem a palavra his commitment, né. Ou seja, o comprometimento dele. Do Lewis Hamilton. Só que no português, a gente se refere a terceiras pessoas, muitas vezes, usando o seu. Então, por exemplo, eu tenho um irmão. Seu nome é Alexandre. Só que o seu nome é Alexandre, você que está me assistindo, pode ser que o seu seja. Mas na maioria de vocês, não. Certo? Esse seu, eu me referi a quem? A dele. O nome dele. O meu irmão Alexandre. Percebam. Eu tenho um irmão. Seu nome é Alexandre. Esse seu está servindo a dele, né. O nome dele. No inglês, você não pode falar I have a brother. Your name is Alexandre. Não. Porque vai dar a ideia de que você é o Alexandre. Então, você tem que usar o his, se for o nome dele, né. E her, se for o nome dela. Então, I have a sister. Her name is Susan. I have a brother. His name is Alexandre. Tá? Nada de usar o your. Só quando falar com a pessoa diretamente. Então, aqui, ó. His commitment. O comprometimento dele, né. Do Lewis Hamilton. Diversity and inclusion in motorsport. Diversidade e inclusão no esporte a motor. Na fórmula 1, nas fórmulas 2, 3. Nas fórmulas tudo. Todo. E de corridas. E tudo que envolve o motor no geral. Foi isso que a FIA quis dizer. E você? O que você acha desses tweets aqui? Conseguiu entender bastante coisa? Teve palavras novas aí que você não sabia? Deixa aqui embaixo nos comentários. E também me diz se você gosta desse tipo de conteúdo. Que eu traga assuntos aí. Que tá todo mundo falando. E ache alguma maneira de colocar o inglês no meio. Porque esse é o objetivo. O objetivo não é dar a minha opinião. Ou causar briga aqui. Nada a ver. O objetivo é trazer assuntos polêmicos. E que a gente tire algum proveito desses assuntos. Além de fofocar. Além de falar mal. Não precisa fofocar, falar mal, xingar. Não precisa. Não precisa. O importante é que a gente tire algum proveito. Alguma lição disso útil. Para que a gente possa agregar no nosso inglês. E até de repente conversar com as pessoas. Um assunto tão polêmico desse. Tá na boca aí da galera. Não só no Brasil. Mas também no mundo todo. Então é legal você ter vocabulário. Entender o que tá acontecendo. Para que você tenha assunto também. Não só em português. Mas em inglês. Para conversar. E desenvolver ainda mais o seu idioma. Alright. Gostaram? Deixa o like para ficar feliz. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E é claro. Confere os links na descrição. Meu curso está à venda. O arte da conversação em inglês. Tá bem barato. Um preço especial para todos que estão aqui no nosso canal. E eu quero também que você acompanhe esses outros dois vídeos aqui. Que com certeza vão te ajudar muito na sua habilidade. Na sua jornada. Com uma fluência do inglês. Eu sou o Junior Silveira. And that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. I see you around. Bye.